Olá pessoal, muito obrigado, muito bom domingo para todo mundo, é sempre muito bom estar aqui com vocês pelas lentes do canal do Boi. Domingão para lá de especial, olha só, hoje na prateleira de cima do agronegócio, lá na frente a gente vai explicar isso, tem o meu amigo Jeffrey Abrahams aqui, ele é um americano, olha só, Marcelinho, acho que em Nova Iorque ele vai contar essa história para nós, mas se naturalizou brasileiro, imagina se ele gosta ou não gosta do Brasil. Ô Jeffrey, obrigado pela sua presença aqui e compartilhar sua experiência de vida conosco aqui no nosso Domingão do Carnal, viu? Muito obrigado, Carnal, é um prazer estar com você aqui, é uma honra poder bater um papo contigo aí. Escuta, aqui no Domingão do Carnal e no Fala Carnal, a gente sempre gosta de saber da história de vida, a primeira coisa que a gente quer saber aqui é essa história de vida, onde é que você nasceu, como é que foi a sua infância, conta aí para nós. Bom, eu nasci num bairro chamado Brooklyn, Nova Iorque, nos Estados Unidos, um bairro italiano, italiano, infelizmente era vizinho daquele, todo esse pessoal que andou fazendo coisa errada lá da mar, mas eu nasci muito próximo desse pessoal, mas eu sou fruto de imigrantes, né? Por lá da minha mãe era um napolitano, de Benevento, da Itália, meu pai era de holandeses, né? E eles se encontraram na Bolsa de Valores Nova Iorque, minha mãe era chefe do meu pai, né? Mas durante a guerra, na rua Guerra, acabou separando, o meu pai veio para o Brasil durante a Segunda Guerra Mundial e foi morar no Nordeste, quando o Brasil estava ajudando com as bases aéreas lá de Paraná-Maripa, lá no Norte e Nordeste Brasileiro, Natal, Belém tinha, então o meu pai passou desse tempo no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial, porque ele tinha mais de 35 anos, então ele mandava para outras operações. Bom, resumo da história, ele se apaixonou pelo Brasil, ele disse quando ele era garoto, ele assistia os negócios, assistia não, ele lia sobre o café do Brasil, ele resolveu emigrar para o Brasil. Ele adorou tanto o país que ele, em 1950, nós emigramos para cá. E meu pai veio fazendo importações de peças de automóveis, esse tipo de coisa, e ele falou, é aqui que eu vou ficar. Aí meu pai ganhou um bom dinheiro com isso aí, mas ele resolveu fazer uma obra mais social, ele acabou representando uma uma instituição, uma ONG americana que tinha até um negócio na Índia, que chamava MPF, Mills for Millions Foundation, que era soja misturado com aminoácidos e vitamina e era a merenda escolar. Então meu pai era um grande estudioso, o Josué de Castro, a alimentação, a má nutrição no país, eles montaram, aí meu pai dedicou 30 anos a isso. E ele acabou me influenciando com o negócio de nutrição e alimentação, sempre foi essa base. Então eu ouvi isso aí, o desemprego, esse tipo de coisa, sempre foi um homem sofrido, passou 1929, o crash da bolsa, então o velho era muito durão. E com isso, essas coisas me influenciaram. E eu acabei, lógico, eu quero encurtar a história, a história é longa, o meu pai teve uma época que eu fui ser o contador de um grupo de fazendeiros no Paraguai para plantar café. E meu pai falava assim, você tem que ir na lavoura, você tem que colher café, tem que trabalhar no terreiro, tem que... E eu acabei fazendo um curso de provador e classificador de café no IBC, quando era lá na 7 de abril e quando estourou a Revolução em 74. Bom, eu resolvi fazer agronomia, como eu tinha na época cidadania americana e a gente estava com alguns problemas em casa, eu resolvi sair de casa, peguei o navio Cargueira e fui embora. Ganhei uma bolsa para jogar futebol na Califórnia e acabei fazendo agronomia na Califórnia. Aí eu voltei, eu ia fazer um programa de doutorado de solos, mas eu casei cedo, falei, eu vou voltar para o Brasil e trabalhar. Aí eu fui trabalhar, meu primeiro emprego foi na Anderson Clayton, aí você lembra lá atrás, era o fomento do sorgo, granífero e forrageiro. E nessa época eu conheci muito, aí que eu acabei enveredando para o setor, na época o Guido Ranzani, que era da Exal, que até chamou que eles estavam fazendo o mapeamento da Amazônia e eu, como já tinha criança, eu falei, eu tenho que ganhar, eu tenho que, eu tenho que estar mais próximo, mas eu viajei mais do que notícia ruim nessa época, rodei o Brasil. Então eu acabei fazendo esse trabalho, trabalhei muitos anos no setor de defensivos, agrícolas, na época que estava aquele boom brutal. Então eu dediquei, eu trabalhei na Dupont, trabalhei na Stauffer, então lançamento de muitos produtos defensivos, herbicidas, fungicidas e muitos, alguns executivos que estão aí no, na, na, como você fala, trabalharam comigo e na época eu tinha esse, esse talento, vamos dizer, de identificar, formar equipe com rapidez. Então é mais ou menos a minha história foi nascida aí, influência do meu pai, dos meus avós, que eram sul da Itália, que eram, eram campesinos. Então isso está mais ou menos na veia e a gente, eu tinha esse propósito e meu sonho era ser extensionista, né? Para ajudar sempre os outros, ajudar para criar um impacto positivo de produtividade na vida da pessoa, via alimentação e via produção agrícola. Então isso está na minha veia, vamos dizer, emocional, na minha veia criativa, na minha veia de dedicação ao trabalho. Esse propósito realmente é de contribuir positivamente com a humanidade e o jeito que a gente está hoje é na vida das pessoas que trabalham, né? Porque hoje o trabalho é se você pega o que impacta emocionalmente um ser humano, é a perda de um doente querido, mãe, pai, filho, essas tragédias. Segundo é quando rompe um relacionamento afetivo e terceiro, quando você perde emprego. Então o emprego, trabalho é um negócio que sempre está, capital e trabalho sempre está no meu radar. Escuta, você, quando é que você deixou de, vamos dizer assim, você trabalhou na Dupont, você falou aí, trabalhou em outras companhias, quando é que você seguiu o voo solo? Como é que foi essa história? Grande pergunta, grande pergunta. Eu acho que essa veia empreendedora, eu sempre tive, porque eu sempre fui meio rebelde nas empresas, né? Mas a gente cumpriu, teve um momento, próximo dos 40 e poucos anos, como todo ser humano, você tem uma crise existencial, eu falo, não, eu quero fazer o que eu quero fazer, eu quero trabalhar com o meu propósito de verdade e eu quero trabalhar com pessoas que eu confio. e eu criei um tripé chamado, o ACC, que é afinidade de valores, convergência de valores, confiança e competência. Então se você analisar para as pessoas, a sociedade ou qualquer coisa da cidade, você tem que ter uma convergência de valores semelhantes. Isso aí, se não der certo, a relação quebra. Segunda coisa, é a confiança. A confiança é quando você trabalha uma questão das pessoas saberem quem é você, seu caráter, sua entrega, sua autenticidade. E terceiro, eu chamo da competência, eu entrego ao que você prometeu, para o teu cliente, para o teu sócio, para o teu governo, seja o que for. No momento que você quebra a confiança, a relação vai para o espaço. Mas a questão da competência, você tem tempo para desenvolver, tempo para ajudar. E a convergência de valores e a parte do tripé que também, ao longo do tempo, se não tiver a convergência, quebrou. Então eu resolvi montar uma empresa minha, eu já tinha entrado de sócio numa empresa tradicional de recrutamento, onde eu fiquei sete anos, só que ela foi comprada, aí eu resolvi montar a minha. E eu fiquei dez anos com a minha. E há mais ou menos sete anos atrás, eu fiz uma fusão com a FESA, que ela era maior. E a gente tinha a capilaridade, a possibilidade de impactar de um jeito mais latino-americano, um jeito mais brasileiro, em termos de falar todas as linguagens do Brasil. Nós temos oito filiais por aí, e a gente falando a linguagem por todo esse Brasil. Então, mais ou menos, em sumário, é isso, o Carlão. Escuta, eu quero saber um pouquinho mais essa história do talento, do capital humano. Porque eu acho que a gente não faz mudança nenhuma, a gente não vai a lugar nenhum se não for através das pessoas. Isso é uma coisa que está muito clara. Não existe corporação, existem pessoas que fazem uma corporação. Eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais nessa história do seu trabalho em si. Como é que tem sido isso? Porque o trabalho em si é que sempre as empresas passam por um processo que chega no ponto de precisar de gente. E quando a gente está com a nossa própria empresa, a gente escolhe por relacionamento, amigo não sei de quem, vai lá e não olha as coisas realmente que a empresa precisa se profissionalizar. E aí você vai olhar a formação técnica, sem dúvida, se é um cargo técnico, a formação administrativa, financeira, econômica. E as personalidades e as competências que as pessoas possuem. Então, a gente tem um fundamental para ajudar todo esse aspecto de identificar, não somente nós, mas identificar as pessoas, se elas também têm o seu autoconhecimento suficiente para entender quais são os seus pontos fortes, seus pontos fracos, suas competências e suas potencialidades. E a gente tem todo o ferramental dentro da organização para poder identificar isso, não somente as entrevistas pessoais, mas de forma, com ferramentas já altamente comprovadas internacionalmente, a gente consegue identificar isso, ajudando as empresas nessa trajetória. Fora o aspecto de contratação, que às vezes é um processo bastante delicado, confidencial, para poder ou substituir uma pessoa, ou fazer uma sucessão numa organização, ou contratar um conselheiro, seja o que for. Então, o nosso papel é trabalhar esse ecossistema de uma forma integrada e baseado, alfaiatizado na necessidade do cliente ou daquela necessidade daquela empresa naquele momento. Então, a gente tem já uma vasta experiência no agronegócio. A empresa, obviamente, trabalha centenas de outros setores, mas o meu papel tem sido no agronegócio. Então, eu acho que eu já entrevistei esse mercado todo, a gente conhece as cadeias de valor, que estão mais quentes, menos quentes. Então, realmente, o mercado de 10 anos para cá, um pouco mais, ele aqueceu muito e está se profissionalizando muito rapidamente em todo o Brasil. Quais são as empresas hoje que vocês atendem? Então, um exemplo aí para nós. E eu queria saber, assim, fazendas também, vocês têm agropecuárias que já estão nesse nível, hein? Já. Inclusive, essa parte de animal, ela começou a dar uma avançada de uns três anos para cá, muito forte, com investimento pessoal de fora, consolidação no mercado. Então, a gente trabalha algumas agropecuárias grandes, algumas empresas que estão querendo entrar no Brasil com genética de leite, esse tipo de coisa, grandes cooperativas de fora, ou empresas que são médias europeias ou americanas que querem entrar no Brasil, ou empresas grandes brasileiras. Nós trabalhamos com algumas grandes empresas nacionais aí e já fizemos trabalho para eles. Como nós também já fizemos para vários grupos de fazendas grandes, esse tipo de coisa. Revendas tem sido um trabalho bastante forte recentemente, porque está tendo uma consolidação muito forte no setor de revendas no Brasil. Há uma consolidação que todos vocês sabem que está acontecendo. Inclusive, empresas externas, chinesas, indianas, que a gente trabalha também. Então, a gente ou a empresa está com startup do Brasil, ou ela já está aqui e quer mudar suas equipes, ou errou, acertou. Então, tem os grupos que você sabe que estão querendo entrar fortemente no país. Distribuição é um negócio que cresce e consolida uma barbaridade, né? Barbaridade. E agora é o momento que vai consolidar esse mercado também de saúde animal e nutrição animal. Esse mercado está bastante ativo agora. E vem cá, como é que você... O Brasil, assim, vamos falar, nós vivemos nos últimos 12 meses uma... Pelo menos, para dizer pouco, a gente passou por um momento estranho, a gente está aprendendo meio que viver de novo, né? Eu não sei como é que era a sua atividade, mas a minha era uma atividade bastante presencial, participar de muitos eventos, viajar. E, de repente, a gente se viu completamente, tendo que se adaptar completamente no mundo novo. Como é que esse seu negócio se saiu nessa nova fase? Olha, Carlão, isso aí, acho que nós temos o jeito semelhante. Eu viajava muito e sempre a presença, você sabe que o agronegócio tem que estar presente. Então, a gente roda o Brasil. Eu rodava o Brasil, nós temos oito filiais, eu já estava rodando muito o nosso pessoal do Centro-Oeste, do Paraná, e, de repente, isso parou. E quando você tem uma personalidade mais extrovertida, que precisa se energizar via as pessoas, etc., eu acho que personalidades como a gente sofreu mais. Eu, no ano passado, sofri bastante. Eu acho que eu corri alguns riscos de ter ido para lá e para cá em algumas situações com as devidas precauções. Acabei pegando Covid recentemente, depois eu posso falar um pouco sobre isso. Mas nós acabamos nos adaptando, não só com a nossa equipe, trabalhando virtual. Foi um grande aprendizado do Zoom e de todos os webinars, etc., e trabalhar virtualmente. e acaba aumentando a produtividade de uma certa forma, porque certas coisas você prefere ir, pular no avião, e vai lá, sem dúvida, nada substitui a presença física, porque você está trocando muita energia nesse momento. Você está... A energia do ser humano no tete a tete, a diferença é que você está olhando essa telinha aqui. É um comprimento, é tomar um cafezinho, é tomar uma cachaça, é tomar um chimarrão lá no Rio Grande do Sul. Então, eu acho que isso mudou. Para mim, foi um impacto. Então, você tem que mudar seus hábitos aí de trabalho, principalmente, e você acaba trabalhando digitalmente, que eu acho que isso aí, o ser humano, na hora que liberar... Ele vai voltar para o normal, mas ele ganhou uma ferramenta de produtividade, de viagem, esse tipo de coisa, de gastos e otimização das coisas. Mas é um desgaste grande o dia inteiro, você está na certa linha. O Jeffrey, você é na área de, vamos dizer assim, de recursos humanos, você trabalhou também com comunicação. E eu queria que você falasse o seguinte, vamos ter profissionais suficientes para dar conta de tudo isso nos próximos 10 anos? Não. Eu lembro que há mais ou menos no início da década de 2000, 2004, 2005, houve aquele boom de tudo o que estava acontecendo. e de uma hora para a outra houve um apagão de talento. Houve mesmo. Eu lembro disso aí. Não tinha gente, os salários explodiram. Eu acho que nós temos que fortalecer as universidades, nós temos que fortalecer a formação das pessoas de uma forma diferente, mais holística, sem dúvida, sem perder a técnica, mas a área de business, de negócio, de aglomalização vem. Então, a pessoa precisa saber línguas, saber se interar com outros povos, saber a matemática do negócio, que nós trabalhamos em fábrica de céu aberto. Então, ele não controla o clima, não controla os preços. Então, você tem que otimizar custos, você tem que ter gestão, você tem que ter uma série de coisas para levar a sua empresa agropecuária, agrícola, para frente, com lucratividade e agregando valor ao que está produzindo. Jefferson, você tem fazenda também ou você nunca teve fazenda? Como é que é a sua relação com o campo? Meu sonho era ter fazenda e eu tive um sítio uma vez, mas como eu era muito dedicado, não deu, eu acabei vendendo, era lá em Monte Santo. E eu fiquei uns três anos, ia criar um gadozinho, mas o meu sonho era plantar café. Você vê que eu tenho até um padrinho de café aqui atrás. Eu sempre fui apaixonado pelo café. Você falou em Monte Santo, Monte Santo de Minas, e eu quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Roberto Castejom, para o Rodrigo Castejom. O Rodrigo, inclusive, está lá na fazenda e eles plantam café lá em Monte Santo de Minas. É, quem influenciou, não sei se você conhece o Carlos Pelissé, hoje ele é um grande plantador de café lá e hoje ele está exportando café de lá para a Inglaterra. Mas eu não tive esse privilégio. O café brasileiro tem ido muito bem, né, Jeff? Espetacularmente. O marketing do café que esse pessoal fez teria que ter sido feito por nós. Nós acabamos fazendo, sem dúvida. Mas o marketing que esse pessoal tem feito é um negócio literalmente espetacular. Eu em casa aqui tenho uma coleção de cafés de todas essas empresas aí. Tomo café até da, entendo, colombianos, brasileiros, cerrado. Então, o café virou um negócio super gourmet, né? Eu achei um trabalho espetacular. É por aí. O Marcos falou, né, na última reunião, voltando a essa reunião do COSAG, como tem sido extraordinária, né? Todas as reuniões. Mandar um abraço para o Jacir aí, parabenizá-lo pelo comando desse conselho, que realmente tem dado uma contribuição enorme para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro. Mas, na última edição, o Marcos falou muito a respeito disso e falou também que nós já temos várias iniciativas de valor agregado. Ou seja, o Brasil já vende valor agregado, né? A gente pode até não saber, mas já existe muitas empresas trabalhando nisso, né? Olha, você pega um dos membros nossos, Antônio Zé, exporta a uva para a Europa, né? Então, nós temos uma série de plantadores aí que estão fazendo esse trabalho. Mas acho que falta muito. Eu acho que para os jovens aí tem um caminho espetacular. Eu acho que a gente tem que influenciar os jovens. Eu tentei influenciar minha neta para fazer agronomia, para ir para as águas, mas não consegui ainda. Mas eu acho que a gente tem que ajudar a mostrar cada vez mais para os jovens que esse campo é fértil, é perene e é sustentável. Então, acho que a gente precisa mostrar porque vai faltar gente. Esse é o medo. Vai faltar talento em todas as áreas. Eu queria saber o seguinte. Você tem uma história interessante para contar para nós aí que você tem toda essa personalidade extrovertida. Enfim, é uma pessoa que, com certeza, todo mundo vira seu amigo rapidinho. E eu queria saber como é que foi esse seu encontro com o Covid. Porque eu acho que isso aí deu uma balançada. Você parou um pouco para pensar na vida. Me conta como é que foi isso. Olha, eu acho que a gente... Não é que afrouxou, mas eu sei que esse mês passado eu dei uma exagerada na bicicleta. Eu senti que o meu organismo estava resistente. Eu peguei H1N1. Dois anos atrás, eu tive uma operação de câncer. Tem outro negócio no sangue que eu preciso cuidar. Bom, depois dessas 30 quilômetros de bike, numa terça-feira, eu senti que eu estava meio gripado. E eu tinha que retornar para o médico. Eu falei, não, você vai para o Einstein, você vai fazer o teu exame de Covid. E deu. Bom, volta para casa, começa a tomar vermetina, AZT, fica de olho no oxímetro. Eu piorei. Aí eu fui lá para o hospital, falou, ah, tem que internar porque você está com a oxigenação baixa. Falando, fazendo uma longa história, eu acabei me colocando no lugar. Deu uma apavorada em todo mundo. Minha mulher pegou também, mas graças a Deus ela passou, batendo, não deu nada. Teve uma febrezinha, ficou em casa. E eu fiquei, acabei ficando 18 dias no hospital e fiquei 9 ou 10 dias na semi-UTI, quase indo para a UTI. Enfim, eu até mandei para você aquele texto. No final das contas, eu acabei me vendo testemunha de mim mesmo. Graças a Deus eu não entrei em nenhum tipo de pânico, mas a morte começou a passar pela cabeça, de passar tudo já... E eu acabei encontrando um médico no hospital que, não sei, numa quinta-feira ele me deu um alento, ele era especializado na intensiva. Ele viu que meu negócio não estava muito legal, eu estava com o pé lá, papai, para o UTI, eu falei, eu não quero ser entubado, mas você acaba refletindo e o pessoal, você vê a torcida das pessoas, não, vamos lá, não desista, não sei esse tipo de coisa. Teve um momento e a expectativa que você quer deixar as pessoas que você ama felizes também, mas tem uma hora que você está meio cansado. Você fala, seja o que Deus quiser, vou deixar na mão de Deus, do universo, do grande arquiteto. e eu falei, por favor, vamos criar um desapego, eu mesmo comigo e também um desapego na família, que se eu tiver que ir, deixa eu ir com paz, que o legado fica, e eu também vou ter um desapego, que acho que vai se parar a vida. Bom, nessa quinta-feira o negócio deu uma virada positiva, então, teve cenas engraçadas, eu tentei manter o humor sempre alto, o astral alto, o médico falou, tem três coisas para o paciente sobreviver. A primeira é o plano médico, vamos dizer, o protocolo médico, o médico atrás do protocolo, o hospital e o paciente. O paciente precisa ter essa garra interna para poder estar sempre pensando positivo. Aí, quando deu tudo certo, o meu médico falou, Jefferson, nasceu de novo. E eu fiz uma grande besteira. Eu tinha feito uma promessa que se eu escapasse, eu ia virar corintiano. Eu sou São Paulino, né? Acredita se quiser. E eu estou passando esse processo para levar o povo para o Guamuelete. Mas o que ficou na minha cabeça, e acho que vai ficar um patamar meu de minha agenda, a primeira coisa que aprendi foi gratidão, né? De verdade. Gratidão aos amigos, gratidão a Deus, gratidão ao universo, que a gente tem que ter gratidão às pessoas e reconhecer o passado e quem te ajudou, que essas coisas eu levo muito a sério. Segundo ponto é humildade. Por que humildade? Porque é humildade, você tem um momento que você, você não tem controle de mais nada. Você não tem controle do que vai acontecer. É uma coisa das células, é uma coisa de energia. Então, humildade sempre. Sempre te pautei isso, mas isso é vital. E o terceiro ponto, talvez seja o mais difícil, porque todo mundo é um pouco materialista, é o desapego. Desapegar das coisas pequenas, desapegar de muita matéria, muito materialismo. Vou continuar fazendo o que estou fazendo, mas com uma outra visão. Então, essas são as coisas que acho que foram aprendizadas para mim. E muda a cabeça, você não muda o teu ritmo de trabalho, mas você muda o enfoque. Esse foi o grande aprendizado. E as relações, você começa a valorizar. Não é que é só porque foi na hora da morte, você vai pedir ajuda lá para os outros lados. Ou, talvez, não tinha vaga lá no inferno, você tem que voltar lá para a Terra, aprender mais, se evoluir mais, e se dedicar mais, e contribuir mais para o teu semelhante. Então, acho que esse aí foi, mais ou menos, o meu aprendizado. Que maravilha! Olha, foi uma delícia essa conversa com você aqui, viu? Eu queria te agradecer muito aí, a sua disposição, o seu tempo, o seu coração de dar esse depoimento para nós aqui. eu fico muito feliz, e quando eu encontro uma pessoa assim, com essa sua energia, com essa sua aura boa, eu sempre acho que a humanidade tem um futuro muito grande pela frente, viu? Bom, Cardão, você é um cara que também, cheio de energia, e eu também, o próprio Cossack é um negócio que me energiza bem, porque eu tenho, o Roberto Rodrigues e Jacir, foram meus patronos para poder, ganhar o falecido, querido Cristiano Simon, que era um grande amigo de mais de 40 anos, e os colegas que a gente tem lá, acho que isso é uma energização e um papel de altíssimo nível intelectual e de abrangência brasileira, que é um privilégio, e o privilégio estar com você, que é uma pessoa que é um catalisador, e vamos dizer, um cimento que você está fazendo com o pessoal se conhecer. Parabéns a você também, viu, Cardão? Você é um cara especial. Muito obrigado. É isso aí, gente. Infelizmente, nosso tempo acabou, viu, Jeffrey? Eu queria agradecer imensamente sua presença aqui, e aproveitando que você está por aí ainda, eu quero aproveitar e pedir para todo mundo que ainda não se inscreveu aqui no nosso canal no YouTube, se inscreve aí no canal, aperta o sininho para você receber a notificação de vídeos tão bons quanto esse aqui com o Jeffrey, deixe o seu like, o seu comentário, e principalmente, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Ô, Jeffrey, eu tenho certeza que você vai compartilhar esse vídeo com todo mundo aí, não vai? Vamos lá, vamos lá. E depois eu quero entrevistar você um dia. É isso aí, gente. Esse foi mais um Fala Cardão, sempre na prateleira de cima. Aliás, um Fala Cardão, não. Esse aqui é mais do que um Fala Cardão. Esse aqui é um Domingão do Cardão, aqui pelas lentes do Canal do Boi, as lentes nacionais, audiência nacional e internacional do Canal do Boi. Muitíssimo obrigado, um forte abraço a todos vocês e eu vejo todo mundo no nosso próximo programa. Valeu, gente! Obrigado, gente!